Olá, hoje estou aqui para cumprimentar e homenagear o produtor rural, a produtora rural, o pequeno e o grande produtor que é a balança propulsora do nosso município, que traz a riqueza, que traz a receita para o poder público municipal que aquece o nosso comércio local e também, não poderia de reconhecer eles, tem a importância das parcerias que tudo que é feito hoje pelo município, principalmente falando-se de estrada de infraestrutura, o produtor rural está na frente com a sua iniciativa para dar um exemplo, agora o produtor rural está fazendo uma grande parceria por iniciativa do produtor rural que vocês procuram os órgãos municipal e estadual para poder fazer a recuperação das estradas estaduais para vocês fazerem a escoação da safrinha, na G.O. 180, na G.O. 467, região do Sobrado, da Formiga, região do Rio Plato, região da Santa Barba aonde tem um grande produtor rural, ainda falta muito, ainda falta a G.O. 178 e hoje o produtor continua lutando e buscando por sua iniciativa, buscando parceria. E para falar em infraestrutura, quantas pontes foi recuperada no nosso município, nas estradas municipais, com a parceria iniciativa do produtor rural e com infraestrutura, o produtor rural com a sua iniciativa buscou parceria com seus colegas por regiões, agora vai estar sendo inaugurado, vai ser tendo entregue mais de 23 mil metros quadrados de pavimentação asfálica, são 2.600 metros de linhar, na JTI-401 estrada denominada como Estrada da Engopa, região do Grão. iniciativa do produtor rural, buscando o poder público para realizar esse trabalho, para poder estar fazendo o melhor, largar aquele sofrimento na escoação da safra que tem, para trazer melhoria para a sua região. Então eu quero aqui deixar a minha homenagem, cumprimentar todos vocês por essa iniciativa e dizer para vocês que juntos somos mais fortes. Parabéns! Apoio Apoio Apoio